Ué! Nossa, mano, eu peguei muito esse round! Vencemos! Flash Bomb! Vencemos! Catapimbas! Salve, mano! Salve, mano! Onde eu compro o valor de ordem? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações, acesse a descrição! Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um! YUPI! Vamos acabar logo e ir pra casa! Smoking grenade! Fire in the hell! Ué! Pinei minha onda! Desculpa! Nossa, mano, eu peguei muito esse round! Fire in the hell! Vencemos! Ah! Vencemos! Vencemos! Fire in the hell! O que é que eu vi? Vencemos! 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 Fire in the hell! Vencemos! 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 Flash bomb! Vencemos! Vencemos! Fale! Fale! Vencemos! 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 Fale! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não! Perdi-se! Eu não consigo! Foi assim que o Smack voltou, caiu a pateia do fundo do rato, tá fã? Meu Deus, cara, ruim! Ah, isso é muito ruim de longe A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Aí, seu puto! Live todo dia, Twitch TV, barra, paus em nove, esquece, estourado! Cabe o que eu tenho antes Vamos fazer isso Flash bomb! Fire in the hole! Oitenta não agra 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 Não de vida, o cara me deu capa, velho, lá do outro Pra eu perseguir a cotonete Armazenho ainda A missão foi um sucesso Passar um B Passar um B aí, mais um B Tá muito melhor Mas não foi um sucesso Não, 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 não Meu monitor tá quase colado na sua cara É a forma que eu jogo, mano Eu prefiro Caralho, caralho, é o boneco gordão, sabe? Mais um, mais um B Aqui Cuma Caralho, cara Fire in the hell Alguém, grenade Flashbomb É que esto é igual a vez Sechão Caralho do time, essa muda não vem plantar, né? Moleque, eu assisto mais a live do Iro do que a faculdade, velho Tá prendendo pixel Você tá limpo? Vou começar a chamar o barco desligado Exatamente Trãs, senhores Nada meio, nada meio Caralho, cara Clash bomb Tirei 45 No mesmo lugar, no mesmo lugar Eu e o Pãozinho, acho que o cara é um, outro, com 3 Não Eu tô comendo Tô comendo a baleia É ele, porque faz 30 dias já que ele tá comendo e não... Ele tá comendo a baleia Beba Fala Já vi que não vai Hoje não Não É não, é bem mesmo Caralho, cara, a porta e dando o cu ali no bombe Eu penei muito, cara Ah Vencemos O Globo Risk venceu Não escutei fundo A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Nunca pensei que seria tão fácil Não, é bem mesmo É uma atividade É 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 a missão foi um sucesso eu peguei no pé 2 pontos, tem 2 pontos eu não vi foi por aí foi por aí se senta cara só matar velho isso nem sequer é uma missão não não a a a a a a a a a Venceu, o Global Risk venceu